Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho da possível volta da NBA, né? O Adam Silver na sexta-feira teve uma reunião, uma videoconferência com os principais general managers das equipes, com os principais, não, com todos os general managers das equipes da NBA, pra definir alguns pontos. Antes da gente seguir esse vídeo, lembre-se só de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário aqui sobre esse vídeo, o que você achou, né? E também ativar as notificações aqui, que sempre que sai um vídeo nosso, você vai ser lembrado pelo YouTube. E também tem a nossa camiseta lá, autografada pelo James Harden, que o Bruno conseguiu, o autógrafo dele lá em Chicago, que a gente vai escolher um de vocês pra dar assim que as nossas redes sociais atingirem as nossas metas. Mas vamos falar então da volta da NBA, né? Nessa reunião de sexta-feira, o Adam Silver conversou com o general manager sobre a quantidade de treinamento que as equipes terão a partir do momento que eles decidam voltar, né? E ficou mais ou menos decidido que eles vão... Ficou não, praticamente decidido que serão duas semanas de treino que as equipes terão na sua cidade local, né? O Lakers vai treinar em Los Angeles, o Clippers em Los Angeles, Houston em Houston, enfim, assim por diante. E depois terão mais duas semanas de treinamentos já no local dos jogos, que vai ser tudo definido ou um ou dois lugares, né? Muito provavelmente na Disney é um dos lugares. Talvez seja só lá ou talvez seja em Las Vegas também ou até mesmo Houston era outra possibilidade. Mas a Disney tá bem na frente aí, tá? E outra coisa que ficou definida nessa reunião é que eles vão tentar comprar testes para os jogadores, né? Esses jogadores serão numericamente testados, né? Frequentemente testados. Tentarão comprar um teste um pouco menos invasivo, que os jogadores se incomodam um pouco com o teste mais normal que estão fazendo, né? Que é pelo nariz, é meio chatinho lá, incomoda um pouquinho. Então a NBA tá trabalhando nisso também. Outro ponto que eles decidiram nessa reunião foi a questão de eles compartilharem alguns profissionais, principalmente da área médica e da área de segurança. Pra quê? Pra ter menos gente nesse local de competição, né? A gente sabe do perigo que é de aglomeração. Então quanto menos gente você conseguir colocar no local lá, menos risco do pessoal se contagiar. Depois dessa reunião, foi passado pra esses general managers uma pesquisa pra entender qual que era a vontade dos times em relação ao formato da competição. E eu anotei aqui algumas coisas. Ah, bom, só pra deixar um pouquinho claro antes, tá? Eu não tô tirando essas informações da minha cabeça, tá? Isso aí eu puxei lá no The Athletic. The Athletic.com, pra quem quiser saber aí do site. E essa é uma matéria que o Shams Sharanya compartilhou lá, escreveu, bem interessante. E estão voltando aqui. A pesquisa, ela queria saber, entender qual que era o formato que os clubes gostariam de voltar. Já que é uma temporada um pouco diferente, né? Então assim, tinha a pergunta, queria saber dos times se eles queriam ir direto aos playoffs com 16 times, né? O tradicional, já que a gente tá vendo, né? 16 times, 4 rodadas de playoffs, todas as séries melhor de 7, né? Outra opção era você aumentar um pouco o número de times no playoff. Ir direto pro playoff também, mas aumentar o número de times. Pra que aqueles times que estavam ali, né? Tentando entrar nos playoffs ainda tinham chances. Pra que eles possam ter alguma chance. Então fazer, sei lá, os 6 primeiros de cada conferência ou os 7 primeiros de cada conferência já estão classificados. E do 8º ou do 9º pra frente, do 7º ou do 8º pra trás até o 12º, eles fariam uma rodada extra de playoff, tá? Então teríamos um playoff a decidir ainda, se fizer esse formato, se serão 18, 20, 22 ou 24 times. Outra opção era terminar a temporada com todos os times, né? Com os 30 times, tendo o mesmo número de jogos. E a partir daí também decidir se desses 30 times se faz os playoffs normais com 16 times. Ou aumenta o número desse play-in que eles chamaram aqui, né? Outra dúvida que eles tinham nessa pergunta é... Quantos jogos amistosos terão antes de começar a jogar os jogos oficiais, né? Eles tinham que decidir se 2, 3, 4 ou 5 jogos. Se a temporada regular fosse terminar, também decidir se termina com 72 ou 76 jogos todos os times. E aí também decidir a questão dos playoffs, né? Se vai ser o playoff normal, com conferência leste ou oeste. Ou se vão fazer uma classificação geral dos times, né? E aí fazer do primeiro ao décimo sexto. E aí fazer os cruzamentos, independente das conferências. Essas são as pesquisas. A última pergunta que tinha era a possível data mais tarde que eles topariam jogar. Que seria 7 de setembro, 15 de setembro, 1 de outubro, 15 de outubro ou 1 de novembro. Bom, a questão pra mim que mais pega aí de toda essa pesquisa e essa conversa que o Adam Silver teve com o General Managers é a questão de ir direto para os playoffs e ter um play-in, né? Ou seja, ter mais times que brigam ali pela sétima ou oitava posição. Por que eu acho um problema isso, né? Porque se todos os times que estão fora de ritmo agora, então eles vão ter que fazer meio que uma mini pré-temporada para começar a jogar. E esses times que jogariam antes para essa última vaga dos playoffs, eles teriam uma vantagem. Porque como não teríamos o mando de campo, o mando de quadra, vai ser tudo jogado num lugar neutro. O time que conseguir fazer alguns jogos a mais antes vai entrar no ritmo antes. Então esses times de sétima ou oitava posição, por mais que não tenham a mesma qualidade dos primeiros, vão estar em mais ritmo. E eu acho que isso nesse ponto vai ser muito importante. Então talvez, se a NBA decidir ir direto para os playoffs, eu acredito que não vai ter essa reclassificação. Eu acho que eles vão fazer alguns jogos antes. Eu sinceramente acho que vai ter alguns jogos de temporada regular ainda. E aí iremos aos playoffs normais. Mas isso aqui é um achismo meu. O que a gente está querendo mesmo é que a temporada volte. A possibilidade, se realmente for voltar, eles devem começar os treinos de equipe lá para o dia 15 de junho, mais ou menos. E a probabilidade de voltar deve ser lá pelo dia 15 de julho. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas é mais ou menos nessa data aí que eles devem começar a jogar. E aí com tudo isso já decidido. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau!